São Paulo à noite é assim, é uma piração. Você encontra lugares diferentes, lugares gostosos, lugares pra namorar, lugares quentes e lugares gelados. É isso mesmo, lugares gelados. Estou do lado aqui da Meire e da Vanessa pra explicar um pouquinho do espaço ice. O que é o espaço ice? O bar de gelo. É uma ideia, é uma amostra de um evento maior que a gente quer fazer a cidade de gelo em São Paulo. Você está brincando, uma cidade de gelo. Uma câmara fria de 1.600 metros quadrados com vários cenários esculpidos pelos chineses de Harbin. O que é aqui, além do espaço ice? Aqui é um showroom de imóveis. Certo. É um espaço pra se unir. Cultura, comida. Cultura, comida. Boa música. Boa música. E amigos. Quantos ambientes a casa tem? Em termos de espaço, são quatro, né? Quatro. Esse espaço que a gente tá, a gente chama de espaço VIP. Vocês tem DJ também? A noite tem DJ, rola um DJ? Tem. DJ tá aí. Tá aí o DJ? Tá aí. Tem banda. Tem banda ao vivo também? Tem. E que estilo que é a banda? Variado. Variado? BB, jazz, blues, moça nova. Gente, eu quero conhecer esse bar do gelo que faz um sucesso aqui na noite de São Paulo. Tem que se vestir, né? Tem toda uma trajetória pra entrar no bar do gelo. Tem que virar um esquimó. Tem que virar um esquimó? Ô, Mery, então me leva lá. Vamos conhecer lá. Dá uma olhadinha aqui. Olha que legal. É tudo próprio pra câmera fria. Pra aguentar mesmo? É. Até menos 20 graus. Você tá brincando comigo. Mas a nossa não vai chegar a menos 20, não. E a decoração? Vocês que criaram tudo? Trocos de gelo. Primeiro, é bem rústico. Porque daqui a 60 dias nós vamos trocar toda a decoração. Os chineses vão descobrir o próximo bar. Não acredito. Olha pra você ver o higiene. Que bacana. A luvinha é pra você... A luva plástica é pra você colocar dentro da outra luva. Quer dizer, um higiene total. E a sapatilha é pra você colocar no seu sapato. Pra você colocar essa bota aqui. Já preparados e arrumados, nós vamos conhecer o espaço do gelo. Isso aqui é uma anticâmara pra você ir se climatizando. Pra entrar lá no menos... Menos? Deve estar uns menos 8. Você tá de brincadeira. Meu Deus do céu, menino. Mas não é um frio desconfortável. Não. Não que é seco. O que incomoda é o vento. É o frio úmido, quando tem vento. Você quer mudar o bar em dois em dois meses? Você falou pra mim. É. De dois em dois meses nós vamos fazer um bar novo. Vamos arrancar as paredes, arrancar balcão, banco, vamos trocar tudo. Mas daqui a uns 90 dias nós vamos estar saindo com o nosso bar itinerante. Sério? A gente quer levar o bar para o Brasil inteiro. Todo mundo tem a oportunidade de ver o bar de gelo. Vamos ver. Vamos pra geladeira. Gente, que lugar bacana. Nós pusemos uns LEDs atrás, toda a iluminação de LED, que a gente não pode ter lâmpada incandescente. Olha que legal isso. Quantos graus negativos aqui? Deve estar a menos 6. Por causa do movimento, chega até a menos 10. Quem entra nessa sala tem direito a um drink? Todo mundo tem direito a um drink no copo de gelo. No copo de gelo? É, aqui. Todos os copos de gelo. Como é que é feito isso aqui? Uma forma. As formas vieram do bar de Barcelona. O dono do bar mandou pra gente as forminhas pra fazer o copo de gelo daqui. Vamos experimentar esse drink que o Gustavo vai preparar. Saúde. Saúde. Meu... Muito bom. Meu... 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 Tem suco Cumbering que não tem Cumbering. Mais uma vez, um brinde. Um brinde. Um brinde, olha esse espaço, essa ideia que deu certo. Esse é o espaço Ice. E agora você fica com o show aí do Gustavo, olha. O Homem Gelo. Todo lado do Ricardo Bosco Cariol, o projetista dessa maluquice toda. Quer dizer, isso já existia há muito tempo que você trouxe pra garotada curtir isso. Isso não é uma coisa que nós fizemos baseado numa ideia de ir fora, aonde fazer, acharam que era possível manter o gelo dentro de uma câmara pra se tornar um barco. É o seguinte, a gente sai todo gelado, o pé gelado, mas vocês duas tem o pé quente, hein? Parabéns pra vocês, é um sucesso. Muito gostoso conhecer esse mundo gelado que vocês criaram. Muito legal. Tanto a Meira e tanto a Vanessa. Obrigada. Queria que vocês deixassem o endereço pra galera que quiser curtir aqui, o Espaço Ice. O endereço é na Vila Madalena, Rua Purpurina, número 46. Tem telefone também? Tem, tem telefone. Marca a festa pra fazer o que quiser, pra curtir. É o 3034 0529. Essa é a Vanessa e a Meire que fazem parte da São Paulo à noite. Passei quase 30 anos de minha vida me dedicando a ela. Assim dizia Vitor Brecheret ao seu monumento dedicado aos bandeirantes. Esse monumento maravilhoso. A ideia veio no papel no ano de 1921, período pós-guerra mundial e dado de presente a São Paulo nos seus 399 anos. Esse é o monumento às bandeiras e você tá ligadinho no São Paulo à noite.